Opa, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Dano do Pistolaço Juntam, meio rouquinho aqui, peço perdão Mas então, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Dano do Pistolaço Começando, cara, mais que o 30º episódio aqui da nossa série de Drogmaus e Kekrot E eu diria que tu deixe seu like aí pra dar aquela ajuda Se inscrevam, deixe um comentário aí pra aumentar o engajamento Vídeo de segunda a domingo, live todas Segunda, terça, quarta, sexta e domingo E meu discórdia tá aí na descrição Caso você queira bater um papo comigo ou sei lá Passar naquelas lives trocando inscritos Não, trocando inscritos, não, aquelas lives jogando com inscritos E meu Pistolaço tá aí na descrição também Caso você queira dar uma ajuda monetária pro canal Então, eu vou começar aqui Eu dei uma evoluidinha aqui com meus personagens E umas paradinhas lá, eles tão bem mais fortinhos Já que é uma boa Que a próxima dela ser meio complicada Eu nem sei se tá gravando minha voz Porque esse Loadinho é todo bugado Aí depois eu falo Beleza, voltando aqui Eu nem... Eu dei uma fortalecida em toda minha personagem Porque na deles eu vou precisar ter todos eles fortes Além do Goku e do Vegeta Aí o Fraquinho tem um nível 100 E o outro tem um nível 140 140, né? Deixa eu ver 150 Eu tenho que iniciar outra DLC agora, né? A do Sul Passaiá de Imburu É que eu tô com um pouquinho de sono, velho Nem sei o motivo Opa, canto sim Meu frisão é um desgraçado, velho Ok, como eu disse A do Sul Passaiá de Imburu ... Eu finalizava ele aí, valeu Esse coitado todo estourado, mano Pegou ele aí já do cara, ainda quer fazer alguma coisa Eu vou fazer com um minuto Frieza e Goku acertam... Haviam voltado até a morte no planeta Mekuzei Ah, é bem que ninguém morreu na Mekuzei, né? Ah, sim, o Goku não tem pedido pra ressuscitar o Frieza, né? Nas missões secundárias Será que se eu não tivesse feito a missão secundária Ele seria revivido de outra forma? Todo dia só fui eu que revivei Olha só, fazendo coisa boa Tão, tão, tão Essa do que o Frieza se precauva bastante, tá ligado? Porque, tipo, ele treinou 4 meses Sendo que em um mês ele já seria mais poderoso que o Goku Se pensar de em 3, sei lá, mais poderoso que o Super Vegito Eu acho mais essa roupa de Vegeta Essa de Goku eu não gosto tanto, não E aí E aí E aí E aí E aí E aí É verdade. É para eu fazer o que aqui? É para eu completar o treinamento com eles. Boa, boa. Superando a fraqueza. Acho que agora sim que eu vou liberar os pesadinhos em azul, né? Eu odeio quando ele ativa o instinto superior, velho. Boa, cara. Boa. A gente conseguiu bastante XP. Pena que não vai para lugar nenhum. Hum, boa. Mas só consegui dois. Mais forte que um deus pesadinho. Será que agora eu vou liberar os pesadinhos em azul? Não sou eu que estou me transformando. Eu coloquei para eu ficar com os pesadinhos em deus infinito, tá ligado? Logo no começo da batalha eu já tive os pesadinhos em deus. Isso é muito útil, velho. E além de que quando eu estou transformado, começa até ficar aí e o meu ki não baixa, tá ligado? É suproversal, né? Hum, boa. Boa. Ai, Are you ready? Sou, é que, Então beijou-se então! Estou feliz em extractor até ficar desse reflexo! Me proteja e mantou! Ah, sim. Agora tenho que treinar com o Vegeta, né? É para os dois ficarem no mesmo nível de poder, também. Ah, não. Não estou com eles nem preciso fazer mais nada. Esse nível é o Social dos Football. Pois non! Então, galera! Esperando a fraqueza Não é pra superar a fraqueza que limita ele Outra é pra ele ir até dispensado em blue Eu odeio esse gol, velho Porque ele usou em mim, tá verdade Cara, você pensado em Deus fica bem melhor em Vegeta Uhum Beleza, acho que agora sim Super Saiyajin Buru Nessa DLC eu vou ter que me fortalecer até o level 300 Que depois de eu enfrentar o Golden Freeze Vai ter outra luta com Beerus Que é mais difícil do que aquela que a gente fez no episódio anterior E aí E aí E aí E aí Quando é que o PSA de Nino Blue é mal utilizado no anime? Eles já vão virar Blue ai? É lindo essa forma, pô. Principalmente a aura delas. Não ta tão bonito ai, mas no anime é lindão. Vamos lá. É verdade Muita gente acha que o espessarinho azul é mais fraco que o dele Porque tipo, o nome dele é espessarinho azul e não espessarinho dele Sendo que o nome original espessado em Blue era espessado em Deus Super Saiyajin O nome que apreceu a lei, tá ligado? Opa, agora sim neném Boa, boa ideia Espera aí rapidinho Eu vou equipar o espessado em Deus Super Saiyajin Espera aí, eu tô fazendo tudo errado Volta lá Uma ação, coloco dois aqui Coloco três Eu coloco gobe E aqui eu coloco o Super Saiyajin E o Super Saiyajin Minha coisa com o Vedito Na verdade o Vedito nem vou precisar trocar nada Porque ele não tem transformações como o Goku Mas já tá certinho com o Vedito Boa Deixa eu ver se tem alguma coisa nova pra upar aqui pros personagens Infelizmente ainda não Ah, tem que fazer treinamento lá Ok Então, porra, eu queria ver o que o Vedito ia falar Nem deu Ah, os dois comprei, Léo Coitado, vai tirar esse Pronto Que massa Que dele Ah, é que eu tô transformado, velho Eu tô, tipo, no surto ativado Deu uma porra Agora que eu vi Eles passaram dez níveis Só que eles estão bem longe do Vedito Ainda menos pensado em azul, né Sabe que eles fariam nada Hoje em dia eu acho que eles fariam nada Opa, mais aduinha aqui pra deixar os bonecos fortes Tem uma emissão secundária bem cafajeste aqui Eu vou ver se eu tô fazendo também Aqui na DLC Que nem eu fui na emissão interiores Boa É verdade É verdade Eu fiquei feliz que Piccolo pegou a nossa informação pra ele, velho Finalmente, né Tipo, coitado Só sofri Eu não tenho informação nenhuma Ele era deixado muito de lado Agora sim Ele vai ficar entre os principais Engraçado que 18 nem tava aí, se não me engano Nem Cauê já estava aí Hum, lembro Isso é legal Isso aí Fazer o sistema de equipe, tá ligado Pronto Pronto O sistema vai ser Tente em run Trance Sim O que que, porra, essa É a fomeia, né Por que que tá com o não como padrão, velho Eu apertei só pra continuar E quando vê, voltou, tudo isso Tá vendo? Por que 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 tá com o não como padrão, velho Você é obrigado a lutar com ele, viu ou não? Ele tipo Os bonecos tão fortes não, tá ligado Só o Goku e o Benita que tão muito poderosos Tem uma honra daqui, ó Ah não, isso é pra eu voltar com a missão principal Eu vou logo pra missão principal Aí se eu for para essa jorda eu vou perder, velho Melhor eu ir logo pra missão principal e ser feliz Ah, eles não fazem esses picolos não É picolos não, né É verdade Cara, eu vou ter que lutar com ele E o exército dele Ah, como é que vai funcionar isso aqui Ah, sim, tô ligado Que louco É, o Goku não ficou estoura ele, viu Olha, antes de ataque também, ó Se bem que o de tensão deve carregar rápido Só os defensivos são liga do Goku O Goku não é Piccolo, Gohan e Trance que demoram pra carregar os poderes O Trance do futuro, cara, né Pô, o Goku não foi ruim Com o Z que eu digo Ô, fiado, não foge não, porra Eu tenho que aumentar o combo pra... Com o Z ser melhor, tá? Já me diminuindo Vou deixar o meu exército, vai Aí tá bom Boa, boa Ó, se eu inscionei Eu me transformei com o Piccolo Calma Boa, deu uma coisa Esse golpe é forte, hein O Piccolo é muito poderoso nesse rio Tô vendo que ele não tem a transformação tão forte Esses golpe de área ali também são muito bons, vai Coitado, eu tive a mínima chance contra o Goku em Piccolo O cara não pegou muito XP, né Assim que eu gosto, neném Aí derrotaram 150 caras, né E aí Ah, a gente vai enfrentar o... Se fosse especial de Niu, né Procuro pelos misteriosos poderes Beleza Porra, não é bom, pois é mais forte Mas não tem golpe em área Vai ser meio complicado O mais forte do... Aqui não são o Goku e Vegeta, tá ligado? É verdade Como já é super, fosse especial de Niu A força especial espetacular e magroa Aí é foda Em milha e forças especiais do Capitão Niu e Gordo Se você aparecer primeiro no nome da nossa aqui Pra você que apanhou mais no meu conselho É verdade Pena que o Gohan não tecla parar se transformar automaticamente Foi de Goku e Vegeta, né Tem que vir aqui me transformar Cara, agora eu percebi que nem um desse eu tinha ataque em área Cara, boa, tá de boa Ele não dura um segundo contra uma menina Gohan Realmente ele não dura um segundo Oxe, Gordo já apreceu Porra, por quê? Ah não O combo Não, não Olha, já falta o combozinho Só bater um pouquinho no meu amiguinho aqui, né Fazer como eu fiz com o Piccolo Que é deixar no O-100 Com o Goku e Vegeta, como ele bate muito rápido Eu geralmente deixava no... É, 999 Pra ele se dar o Kumbu Z Não, não Não, não O combo neném Vai sumir Não, não Não Daí o combo Dá o combo no... Ah, o combo da... Ah, o combo da... Ah, o combo do que eu mesmo me errar Aí sim Faltar Riku e Capitão Grinio agora É Eu sempre considero aí Riku um segundo mais forte, velho Mas eu não tenho certeza não Que Buter é bem poderoso também Buter, aquele Diz lá, né Sei lá como é o nome dele Eu vi em algum lugar que chamou ele de Diz Eu vi em algum lugar que chamou ele de Diz Eu vi em algum lugar que chamou ele de Diz Olha, botei ter um danosinho legal Mas eu tenho que desenvolver bem menor Nandatou Boa, Gohan É super ultra força aí Não pode nem perder E aí Não pode nem perder Nós perdemos O que é que eu vou falar? Coitado, eu não tenho a mínima chance Isso é foda, é nervoso o desertozinho dele E compartilhar com seus pecados Quero aqui O que é isso? Opa não vai habilidade desbloqueada a gente deixa uma olhada aqui Pesadinho Deus hoje é mais poderoso que o meu poder aqui ó eu vou errar Supremo Tempo que é maravilhosa ele foi o ultrassônico o sublimino a honrar a quantidade de avisa que eu preciso para pegar a habilidade e vai ser bem complicada coisa para mim muito caro Beleza pega o que eu vou errar Supremo e em vez do Marcelo Dragão vou colocar aquele outro lá o ultrassônico é conhecimento deixa eu ver uma coisa E aí 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 e bora voltar na terra pra terra Agora E aí E aí E aí Não tem nada que fazer, não. Eu sou um destruidor. Eu só vou comer o que eu estou a fazer. Mas isso é isso. Mas, realmente, não tem que fazer isso que eu vou fazer. Eu quero que você faça um frieza com o frieza. Ei, você pode falar de isso? Os Trunks vão comer frieza. Vamos lá. Você ainda não está? O que é isso? Por que não voltaram três portas? Eles já estão todos estourados, né? Como você achou isso? O que é isso? Que é isso? Treinamento Já fez tudo que dá pra fazer O que é isso? Ah, sim, sim Eu sei o que é isso Olha O que é isso? O que é isso? é interessante farmáquia tão tranquilo para lá vou lutar com o menino presa tem que farmar um pouquinho para conseguir o negocinho lá velho para pegar as habilidades é meio complicado é meio chato deixar ele com um level 300 mas a gente consegue o homem chegou oi 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 Ah ele iria matar a Gokwal e ir embora por que ele diz eu vou estar com ele na forma base é cuidado e falo isso vai história Agora... Oxi! Caralho! Caralho! Não, olha! A caça vira! Caralho! Eu não queria me transformar com o treino não, mas eu estou tranquilo. Quando eu usava o camarote Supremo, ele automaticamente vira os peçadinhas azuis. Eu sabia que nesse momento O Goku mesmo na forma base Era mais forte que o Vegeta 5 Que o Pris da Cinza As dublades de fris é muito foda Essa é a Portuguesa De português do Brasil Mas sei lá Eu não gosto muito da norte-americana não De verdade eu acho legal Mas sei lá Algumas vozes norte-americanas Que me incomodam no Dragon Ball Z Que fala do Android lá A do gorducho Tá ligado Tá chulinda essa transformação aí Imagina como vai ser o Frieza Black No anime Como vai ser foda Eu gostei Eu gostei Ainda bem que é Golden e Frieza Mas não fosse Yellow ou Frieza Eles estão falando bem alto aqui em casa Não esqueceu a vida Eu gostei Eu gostei Fica É isso aí, Goku. Estoura ele. É verdade. Ele ficou brincando. Eu acho que seria uma boa luta aí no começo. Vegeta, Blue, contra a Freya 100%. Freya era mais forte que Goku e Vegeta aí no Blue. Só que, além do poder do Freya diminuir mais rápido, o Vegeta não ficar brincando tanto. Acho que ele ia vencer de qualquer jeito. Tá com medo, a Freya? Então, vamos lá. Vamos lá, o Freya, o Freya. O que você acha que o que você quer dizer? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fim. A gente se emociona. Eu não sei o que você está do que você está do que você está do que você está do. Vou te pedir a perguntar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . 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 Eu nem peguei as novas técnicas que eu acredito Cara, o poder dele ultrapassou meu final flash Pode, Vegeta Agora eu vou usar todo o meu poder contra ele Cara, eu nunca nem vi esse Kumba aí, que massa Nossa, a pata de go Que ele vê agora, filhota Ah, peraí, pô, tem uma deu um pau no Frieza Deu uma pôr, aí no jogo o Vegeta deu um pau em Frieza No filme foi equilibrada a luta, no mangá nem teve E aí no anime, Goku tomou um pau Mas depois que deu um pau em Frieza porque ele começou a A perder energia E aí no jogo o Frieza levou uma surda É tipo, muito em nível de poder diferente No mangá nem teve a luta Eu achei isso uma safadeza da pôr Só colocaram isso pra Vegeta não finalizar a Frieza Vai jogar muito bonito, velho Nossa, ela salvou o Goku dessa vez Olha a cara dele mesmo crew Sa que isso fez Não lembrou Olha a gente Eんだ E aí Vai a cara dele É verdade. Isso é super absurdo, é pelo meu velho. É verdade. É verdade. Vai logo, corre, Cucu. Pronto, eu tô com pouco HP, né? Será que eu vou conseguir derrotar o Freire com esse HP? É verdade. Já. 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 Siita, oi teus. O Goku já é um doido pra cima dele Coitada, apanha pra Vegeta e apanha pra Goku também O foda do meu frizz é a arrogância dele pô eu tô arrugando dia cinco meninos quase todo mundo apanho para quase todo mundo e também tava aqui no talo para ele se informar Boa Quero ver que mais é o cubo completo de Goku Que máximo gostei Então o rea supremo é muito bom velho Ah eu vou mostrar nova técnica de Goku, será que vai funcionar? Isso aqui ó É funcionou não, não funciona quando ele tá conformado Quando eu tô com o surto liberado eu também fico com super armadura Mas não morreu não Não Essa é maior que a outra eu acho Usa aí agora Muito ruim Pelo lado da tuba? Vamos lá Caramba esse nunca deve ter sido outro Fiz aí até a menor chance Fiz aí até a menor chance Maravilhoso 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 É verdade É verdade Sim Muito Tanto Mas para os dois A gente vê como um gênero poderoso para forçar eles já lutarem juntas Tão-tão-dão-dão Tão-tão-dão Boa Já pode jogar com o trânsito futuro Essa já podia virar no modo história 3 Mas então Eu vou finalizando esse episódio por aqui Ainda tem algumas emissões secundárias Pra fazer nesse Mapa aqui Liberou uma nova luta com Bios Só que é bem complicadinho Essas novas batalhas aí Eu vou ter que me fortalecer bastante Pra conseguir Mas eu vou fazer esse novo mesmo No próximo episódio vamos ver se já termina todas as emissões secundárias A primeira é da segunda DLC E aí a gente já começa a terceira DLC Pra ficar pronto pro Bardock A terceira é a mais longuinha Que foca no trânsito futuro Tem mapa todo novo Tem um bocado de coisa nova Então acho que ainda vai ter alguns bons episódios aqui Então é isso Eu vou finalizando o vídeo por aqui Deixe seu like pra dar aquela ajuda Se inscreva Deixa um comentário pra aumentar o engajamento Vídeo de segunda domingo Lá é toda segunda, terça, quarta, sexta e domingo E é isso O meu Discord tá aí na descrição Caso você queira falar comigo Ou participar de alguma das minhas lives Jogando com inscritos E meu pixel tá aí na descrição Caso você queira dar uma ajuda monetária pro canal Espero que você fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau